O que a Sucker Punch tá fazendo? No que esses caras estão trabalhando, meu? Será que num novo Ghost of Tsushima mesmo ou seria outra coisa porque o Ghost tá dando muito trabalho? Galerinha, ontem eu fiquei de boa, resolvi comemorar o Dia das Mães com a minha família, não fizemos vídeo e foi uma delícia. Mas mesmo assim, eu acabei sabendo, né? Sobre as novidades aí, sobre os rumores, sobre os medos que rolaram na internet ontem. Recebi algumas mensagens de um pessoal até me perguntando, né? Sobre essa questão, será que realmente Ghost of Tsushima 2 seria o novo jogo em desenvolvimento na Sucker Punch? Porque ontem, galera, domingo, surgiu um boato novo, né? Que veio aí como que um balde de água fria pra aqueles que, assim como eu, né? Estão sedentos, babando, ansiosos demais pela continuação do Ghost. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre esses comentários de ontem e por que isso talvez não seja uma verdade absoluta, já que gigantes do segmento vieram a público pra refutar essas informações. Pra saber de tudo isso e mais um pouco, fica comigo até o final desse vídeo que tá animal. Se tá chegando hoje no canal, se é a sua primeira vez aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, sinta-se realmente em casa, fique à vontade e aproveite todos os conteúdos, tá? Aos de casa, como sempre, meus agradecimentos pelo apoio diário. E se você não estiver recebendo as notificações do YouTube, não se preocupe, porque os seus problemas acabaram. Nós temos um canal no WhatsApp agora, onde pessoalmente eu vou até vocês avisando sobre tudo o que nós postamos aqui. Pra você entrar, basta clicar no link que está na descrição e no comentário fixado e só alegria, pessoal. Bora lá! Bom, galera, como eu falei agora um pouco aí, ontem, domingo, dia 12 do 5, surgiu aí um boato que colocou diversos sites a trabalhar republicando a informação. Segundo o Jeff Grubb, um cara que geralmente vem recheado de informações sigilosas, é bem conhecido no segmento e tal, tem suas opiniões polêmicas, mas também tem acertado bastante naquilo que ele traz. Ele conseguiu, né, ontem, fazer tremer aí o coração da galera por conta desse rumor. Obviamente, né, quando eu recebi essa informação, eu também fiquei espantado, porque a Sucker Punch, né, já disse em 2022, que atualmente não existiria, né, dentro deles ali, plano pra revisitar em Famous e Sly Cooper. E o rumor é exatamente sobre Sly Cooper. O Jeff Grubb comentou que Ghost of Tsushima estaria, a grosso modo, atrasado, né, a continuação do jogo estaria atrasado, porque junto desse jogo, a Sucker Punch estaria desenvolvendo um novo Sly Cooper. Por isso, Ghost of Tsushima não daria as caras tão cedo. Não demorou muito pra que alguém ainda com mais prestígio no segmento e certamente com mais fontes, né, aparecesse e desmentisse tudo isso. Pois é, mano, nosso querido amigo Jason Schreier, né. Se vocês acompanham o canal há um tempo, vocês conhecem bem esses nomes aí. E o Jason, né, acima de tudo, cara, o maluco é brabo. Tem fonte atrás de fonte, trabalhou na Kotaku, agora ele está no site Bloomberg. E geralmente, cara, de toda essa galera, quando o Jason fala, eu vou ser bem sincero com vocês, minha opinião pessoal, tá, eu sou mais a acreditar no que ele comenta do que os outros, porque as fontes que esse maluco tem são diversas. Bom, saca só, rumor, Sucker Punch trabalha apenas em Ghost of Tsushima 2, não há novo Sly Cooper. Então toda a galera que ficou desesperada ontem, o pessoal que me mandou mensagem, galera, ouça aí. Neste domingo, surgiram rumores nas redes sociais de que a Sucker Punch Productions estaria trabalhando em um novo Sly Cooper, e por isso, Ghost of Tsushima 2 chegaria mais tarde. No entanto, esse rumor é falso, segundo o jornalista Jason Schreier. Ele explica que a Sucker Punch trabalha apenas em um projeto por vez, pois não é um estúdio grande. Além disso, como os jogos AAA estão demorando 5 a 7 anos para serem feitos, Ghost of Tsushima 2 está no prazo esperado. Aí aqui está a publicação que ele fez lá na sua conta do X, o antigo Twitter. Está aqui, Jason Schreier. Não há... Opa! Não há verdade nisso. Ele está republicando aqui um comentário do P.O. e falando sobre esse assunto aí do Jason, do Jeff Grubb. E aí ele republica falando. Não há verdade nisso, lamento dizer. Sucker Punch é um estúdio de projeto único. A razão pela qual Ghost of Tsushima 2 ainda não foi lançado é porque os jogos AAA agora levam 5 a 7 anos para serem produzidos. Além disso, a Sucker Punch é menor que a maioria dos outros desenvolvedores de jogos AAA. Ou seja, está safe. Aparentemente, só Ghost of Tsushima 2 é o jogo que está sendo desenvolvido lá dentro. Galera, eu não sabemos se realmente rolar um Playstation Showcase neste mês. Nós não sabemos se veremos um teaser, um trailer, gameplay de Ghost of Tsushima 2. Presumo eu que se o jogo realmente aparecer, vai ser só em formato de anúncio mesmo ali, num pequeno teaser ou no máximo, com muita, muita sorte, um trailer. Se esse jogo estiver sendo desenvolvido mesmo aí há 4, 3 anos, talvez ele dê as caras para o ano que vem ou 2026, tá ligado? A gente não sabe em qual motor gráfico ele está sendo desenvolvido. Sabemos que hoje, né, os motores hoje entregues pela Playstation para a galera trabalhar são motores mais fáceis de se utilizar, digamos assim, onde um jogo de 7 anos poderia ser feito em 4 e tal. Mas ainda assim, de nada sabemos com certeza. Existem rumores de que, não Ghost of Tsushima propriamente dito, mas existem rumores de que a décima engine, né, que é o motor gráfico usado aí pelo Kojima hoje para fazer Death Stranding, Death Stranding 2, e também pela Guerrilla, né, para fazer os Horizon da vida, está sendo espalhado pelos estúdios dentro da Playstation. Isso é um rumor antigo, não sabemos se isso é uma verdade, mas lá no fundo, eu gostaria muito de acreditar que Ghost of Tsushima 2 está sendo desenvolvido dentro desse motor. Obviamente, né, o motor gráfico já anterior, o primeiro game, é absurdo, é lindo, é muito bonito, mas sabemos que hoje a décima engine é um dos melhores motores gráficos já vistos, a qualidade é absurda, tanto em cenário e iluminação, como também, né, em expressões faciais, eu adoraria ver isso, mas a gente não sabe. Bom, a real é que, aparentemente, dentro da Sucker Punch, o único jogo em desenvolvimento ativo é, de fato, Ghost of Tsushima 2. Nada de Sly Cooper, por enquanto, nada de uma continuação de Infamous, que, aliás, eu preciso, preciso, né, urgentemente jogar o Second Son aqui com vocês, é um game que eu não joguei. E se você jogou e acha que o jogo é muito bom, vale a pena e tal, comenta aqui, cara, comenta aqui para me dar um up, né, um ânimo, para que eu venha produzir esse conteúdo também. Estamos de olho, estamos acompanhando, obviamente, e qualquer novidade sobre Ghost of Tsushima 2, não se preocupem, com certeza estaremos trazendo aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração, sucesso, tamo junto, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí